Olá, eu sou Luciana Gracie Rodella e também estou participando do livro Objetos e Memórias de Roseli Bueno. Eu adorei o convite e a minha colaboração se dá de duas formas, através de um capítulo sobre consumismo e sustentabilidade, um dos temas da atualidade, e através de um depoimento que trata sobre a amizade. Para a inspiração, eu utilizei um quadro de uma amiga que é a artista plástica, Viviane Mazin. Eu acho que esse livro, além de ser inovador, ele é muito importante porque se constitui um projeto social e nós precisamos cada vez mais desse tipo de trabalho, desse tipo de empenho que visa a cooperação entre as pessoas. Dessa forma, se você comprar um livro desses, você vai estar comprando um produto que tem um grande valor agregado, um valor social, já que a renda vai se reverter em benefício da terceira idade. Obrigada!